O primeiro dentinho do Pedro caiu no quarto quando ele tinha... Não, mãe! Não foi assim! Ah, não, filho! E como foi? Foi numa ilha de piratas. Caçando tesouros. Não, não! Foi numa floresta. E um dragão velho. Que pum! Ah, se foi um dente! Dente do dragão, é lógico. Porque o meu eu guardei. Todo dentinho tem uma história e toda história merece um álbum. Andy.